Opa, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o COPE para afiliados, para aquelas pessoas que desejam compartilhar a ideia e ganhar uma comissão. Já adianto a vocês que aqui não tem nada a ver com multinível, é apenas parte do meu lucro que eu compartilho com você. Tá bom? Então, já para você entender como funciona, não tem nada aqui de pirâmide financeira e blá, blá, blá. Tá legal? Só para ficar bem ciente aí de início. O que eu faço é o meu lucro, eu divido com você. Para todas as pessoas que você indicar, por exemplo, você indicou 10 pessoas, cada uma entrou com 1.000 dólares. Todos os meses essas pessoas vão ter lucros, os lucros dela vai ser compartilhado comigo e se no link foi indicação sua, você tem uma porcentagem em cima do meu lucro. Essa porcentagem hoje está girando em 30%, tá legal? Então, 30% do meu lucro vai para todos os investidores que você indicar. Porém, tem um detalhe, as pessoas que você indicar, se ela indicar terceiros, você não ganha, porque aqui não é multinível, aqui é mononível, né? É um nível só. Tá legal? Então, só para ficar claro já. Como que faz para eu poder divulgar, então, o projeto, né? Tem que deixar bem claro, isso daqui presta bastante atenção. As pessoas têm que se cadastrar da mesma maneira que você se cadastrou. Aquele procedimento, criar conta na corretora, ela vai criar a conta de operação com o meu código, entendeu? Tem que ser com o meu. Por quê? Porque o nosso copy é diferenciado, senão a conta dela vai operar alavancada e eu não me responsabilizo por isso. Então, já estou deixando bem claro. Ah, Maicon, para participar, para eu indicar vocês, é só passar esse link? Não! Você tem que passar a playlist completa para a pessoa, que é aquela de criar a conta na corretora, criar a conta para operar com o nosso código, enviar o Pix. A pessoa fez esses três passos, aí você vai enviar o teu link, que é o que eu vou te ensinar a criar agora. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é esse link aqui, tá bom? Você já vai vir direto no TakeM6. É muito simples. Como que você vai aderir para poder começar a indicar com o teu próprio link? Você selecionou aqui, ó, tá? TakeM6. Você já vem aqui, aderir. Tá? Feito isso, você vai estar o quê? Vai cair nessa página. Essa página tem aqui, ó, atrair novos investidores, né? Aí você quiser dar uma lida para ver como funciona a questão de investidor e tal, a função, tá certo. Lembrando, você precisa direcionar os pagamentos, né? Todos os... O nosso copy recebe por semana, tá? Então, toda semana você vai receber o teu lucro. Então, a sua conta para pagamento, você precisa criar uma continha. Então, cria uma conta MT4 que você não vai negociar. Por quê? Para você receber os pagamentos. Aí, essa conta vai aparecer aqui, ó, né? Aqui, no caso. Como eu só tenho uma, né? É nela que eu vou direcionar. Então, por exemplo, se você tem uma conta sendo... Usando para o copy. Essa conta, você não... Você pode, até pode, enviar o teu lucro das suas comissões para essa conta. Mas o interessante é uma conta separada, entendeu? Caso você queira, por exemplo, Ah, eu quero jogar tudo para a minha conta do copy, porque a conta do copy, o robô opera e vai fazer mais lucro ainda. Também pode. Tá legal? Essa fica o critério, né? E aí, você criou ou enviou, ou criou uma nova conta, ou quer enviar para a tua conta do copy, para mim é independente, tá? Então, vamos lá. A sua conta, você vai selecionar. Caso você não criou, você crie uma nova continha aí, só para enviar o dinheiro que você está recebendo dos teus investidores, das pessoas que você indicou. E aqui, ó, atrair novos investidores. Você vai clicar aqui. Dá uma lida. Após receber o link de afiliado, você não conseguirá alterar a conta para pagamento. Que conta é essa? Essa daqui, ó. Entendeu? Então, clicou aqui, clicou em sim, ele vai gerar o teu link com o token, com o teu código. Tá bom? Então, qual que é o procedimento agora, Michael? Simples. A pessoa vai criar a conta. Aquela playlist, sabe? Que eu fiz para você. Aquela playlist que você criou a conta, que é o vídeo 1, vídeo 2 e o vídeo 3, que é o vídeo 1, criar a conta na corretora. Vídeo 2, criar uma conta de operação e validação. Vídeo 3, enviar o Pix. Esses três vídeos não vão mudar. Você vai enviar ele para as pessoas. Tá bom? Quer criar um, alguma coisa, quer ajudar a pessoa a criar, tem que ser daquele formato. Tá bom? Feito isso, a pessoa vai falar direto com você. Ô, Zezinho, deu boa, criei, tudo certinho. O que você faz agora? Se a pessoa for investir no TakeM6, que é o mais agressivo, tá vendo? TakeM6, esse é o teu link. O que eu sugiro para você? Salva o teu link. Tá em um bloco de notas, copia aqui. Suponho que é o TakeM6. Qual que é o teu link? Link de afiliado. Ou você coloca aí, meu link de afiliado. Deixa eu salvar aí numa pastinha, né? E aí você salvou, tá vendo? O teu link do TakeM6. Agora vamos pegar o do TakeM5 e do TakeM1. Tá pronto aqui. Como você vai pegar o do TakeM1? Aqui mesmo, você vai clicar aqui, tá vendo? TakeM1. Clicou aqui, ele já vai gerar, tá vendo? Ler, está tudo certinho. Aí você vem aqui em aderir. Feito isso, é o mesmo procedimento. Ah, atrair novos investidores, a conta é essa, tua comissão é essa. Clicou aqui. Sim. Qual que é? TakeM1. Então, esse é o teu link para a pessoa se cadastrar no TakeM1. Beleza? Vamos lá, TakeM1. Vem aqui, meu link de afiliado. Dois pontinhos ali, salvei meu link de afiliado, tá bom? O que acontece? Aqui você ignora, tá? Isso aqui é do copy. Vamos lá de novo. Agora eu vou aderir o TakeM5, é o 1, o 5 e o 6, tá bom? O 2, o 3, o 4 e o 7 é para investidores já. Ponto. Cliquei aqui, tá vendo? TakeM5, aderir. Aí você vem aqui, mesma coisa, seleciona a conta que você quer direcionar os lucros, aqui, sim, beleza, já gerou o teu token aqui. Bom, show de bola, meu link, deixa salvo numa pastinha, e é isso. Então, o pessoal vai criar a conta, vai fazer o procedimento que eu expliquei anteriormente, ah, eu quero me cadastrar no TakeM6, você vai mandar esse link aqui para ela, tá bom? Copia ele, envia, ó, Zezinha, é esse aí, manda bala. Ela vai cair nessa página aqui, tá bem? E aqui vai ter a opção para ela se inscrever, através do teu link. Simples assim, todos os finais de semana, vai encerrar as posições encerradas, a comissão vai vir para mim, e a tua, separadinho, tudo certinho, aí para você sacar, é só você solicitar o saque. Tá bom? O que agora eu quero passar uma visão, né, para vocês aí. Vamos lá. Caso você, ah, quer trabalhar com uma projeção, meu, vamos ser pessimistas, né? A pessoa colocou 100 dólares, né? 100 dólares. suponhamos que essa pessoa vai render para você, meu, a minha média, nos primeiros meses de uma conta mediana, é 100% no ano, no primeiro ano, no segundo ano, já vai para quase 200 e pouco por cento, no terceiro ano, já vai para 500, é um processo. Então, vamos ser bem pessimistas? Vamos supor que rendeu para você 1% ao mês, 1 dólar por mês. 1 dólar por mês é o teu lucro com aquele cliente. Se esse cliente criou 3 contas, vai ser 3 dólares, enfim, vamos trabalhar com números agora. Se a tua meta falou, poxa, eu quero atrair mil pessoas para esse projeto, você vai ganhar mil dólares por mês, isso no primeiro ano, sendo pessimista, tá? Estou sendo bem pessimista aqui, eu gosto de ser bem pessimista, tá bom? Então, 2 dólares de lucro, isso significa mais ou menos 5.600 reais, 5 mil reais por mês, isso todos os meses, não é o primeiro mês, nem o segundo, nem o terceiro, não é todos os meses, enquanto essa pessoa estiver no COP, a gente vai lucrar junto, entendeu? A gente vai lucrar junto. Então, suponha que você ganhe, você como indicado, ganha 1 dólar por cliente, a cada 100 dólares que a pessoa investe, ou joga menos, joga 50 centavos de dólar, entendeu? Eu sou muito pessimista nesse quesito, eu prefiro ser assim, porque a gente não se frustra, né? Então, poxa, eu vou render lá, eu sei que vai render 1 dólar por cabeça, se eu tiver ali 500 pessoas, 500 dolinhas, já dá quase 3 contas por mês, você entendeu? Então, vai trabalhando com números, é muito mais simples, tem a tua meta, a minha meta é mil investidores, quer investir em marketing, mas faz um trabalho correto, pelo amor de Deus, não me faça um trabalho sujo, não fica fazendo promessas, deixa as pessoas cientes do risco, façam ela criar as contas com o código de afiliado, o código, você sabe, é aquele WTKZ, porque é isso que vai mandar quando a pessoa opera com 0,01, se ela não colocar esse código, a conta dela vai operar com 0,10, isso vai alavancar extremamente, vai quebrar, entendeu? porque é 10 vezes mais alavancado, tá legal? Então, deixa tudo orientadinho, tá bom? A gente vai preparar um material para afiliado, vamos fazer um trabalho bem feito, tá bom? Vamos ser parceiro, né? Não olha esse negócio aqui apenas como um cifrão, queira ajudar um pai de família, queira ajudar uma pessoa, um amigo teu, pô, meu, tá perdendo dinheiro na bolsa, ou tem uma graninha aí, tá rendendo pouco lá no CDI, em algumas coisas de banco, cara, põe aqui, entendeu? Vai no conservador aqui de boa, pode sacar, o dinheiro não sai do seu CPF, pega dinheiro, não, não pegamos dinheiro de ninguém, a grana não sai do seu CPF, fica tranquilo, o trabalho é bem feito, entendeu? Deixa ele ciente do risco, mano, e se der merda, vai te dar problema? E se sem dólinha? Não, não vai, então vamos, entendeu? Deixa a pessoa à vontade e ciente, eu sempre trabalhei assim, e nunca tive, nunca perdi cliente, nunca perdi, muito pelo contrário, só ganhei amigos e pessoas pra perto de mim, sendo bem sincero, com as pessoas nesse sentido aqui, tá bom? Então é isso aí, caso você tenha alguma dúvida, da parceria, alguma coisa do tipo, me pergunte, que a gente vai, vai te ajudando aí, tá ok? Pode divulgar, pode marcar no Instagram, entendeu? Lembrando, se a pessoa for no nosso Instagram, vai cadastrar com o nosso link, você é um parceiro meu, então pode criar o teu próprio perfil, entendeu? Como renda passiva, faz um Instagramzinho, faz um, quer fazer um site, eu tenho quem indicar você fazer um site, tem pessoas aí trabalhando bem sério mesmo no projeto com nós, tá legal? Então, eu criei esse vídeo, porque muitas pessoas perguntam como faz pra indicar, e aí eu consegui com a corretora, é bom pra vocês terem ideia, esse é o limite máximo de lucro que eu posso compartilhar com afiliados, né? Então eu deixei o limite máximo mesmo, que é pra que todo mundo ganhe, beleza? É isso aí, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, o link vai estar, é pra você se cadastrar, né? Que é esse link aqui, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E qualquer coisa, eu tô à disposição. Um abraço, sucesso e boa sorte. Tchau, tchau.